O vosso diagnóstico para este arraial? Vai, e se vocês é cardíaca? No mínimo, estiatose hepática. Deves ter toda a razão. No máximo, dos máximos, bem puxado, carcinoma hepatocelular. Está fixe, está fixe! A música é boa. Há ímpetas médicas. Ainda ninguém me curou o coração aqui. Continua a procura. E vieram a tirar a medicina para quê? Para curar a ressaca? Iá! 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 É a minha vida. O que eu tenho já amatura, gostaria de perceber um pouco de agricultura. Quando vou à praça e penso na origem da hortaliça. Tomados, pepinos e grelos, se olhar-me é tão cobiça. E por que coubo tem tabo e o bacalhau tem rabo? Se o feijão verde tem pio, por que não tem taronabo? Se a banana tem caixa, por que a uva tem pelo? Já pensei muitas vezes, por que não tem taronabo? Tiveste ver umas médicas? Tiveste ver aqui umas médicas. Se eu tiver sorte, ainda leve o médico para casa. Se eu tiver sorte, ainda leve o médico para casa. Isto aqui é só aguentar a carroça, está a ver? É, perfeito. Igual só tens que arranjar uma médica para te curar a ressaca amanhã. Eu já sou médico, por isso calma a ressaca. Diga! Colher-se a tecida para curar as cordeiras. Também, também! Iá! Ai, é minha vida! Gorozã, gorozã! Eu vou daqui com uma série de paixões. Portaram-se todos muito bem, foram os queridos. Fui muito bem recebido, não tenho nada a dizer. Pelo contrário. Viam fazer outro festival amanhã, porque eu estava caixa aqui da manhã. Olha, amanhã eu fazia striptease e tudo. Este ano já vendemos os nossos 3 mil bilhetes. Por isso temos neste momento 3 mil pessoas no recinto da Cantina 1 da Universidade de Lisboa. E por isso este ano o Arrael é realmente um sucesso, com artistas fantásticos como os Kiss Kiss Bang Bang, o Alex Mister Gay e ainda o Lionel, o Homem do Garrafão, uma adição inesperada a este cartaz. O que é que acharam do Arrael de Messina? Pá, bem organizado. O público aqui veio foi fantástico, esteve a saltar do início ao fim, não podíamos pedir mais. E, pá, foi uma noite memorável. Kiss Kiss Bang Bang! A vida são dois dias. Faz direta, filha. Não. Faz direta. Faz direta, filha.